Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, esta casa é sua, nós estamos É ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Diga, esta casa é sua casa, mora na sua eterna, vai crescendo o Espírito Santo, vai crescendo, vai se enxergar, Jesus Diga, esta casa é sua casa, essa casa é sua casa, nós estamos é ela pra você, Jesus Diga, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar Vem, sim Você pode chamar ele de apareça Apareça Glória, aleluia Deixe-se lugar Deixe-se lugar Apareça Veja esse caminho Se os fios são de um momento Vem me incendiar Vem me incendiar Esta casa é sua Nós deixamos Ela pra você Jesus Esta casa é Aleluia Ouça tua igreja, pai Ouça o meu povo Fala o nome dele, Jesus Sua igreja, te metas Pagueadas, é sua casa Esta É sua Nós deixamos A tua casa é sua Glória, após o nome dele Após o nome dele Após o nome dele Apareça Que o teu nome Pag, de forma, Jesus Vença Vença Esse lugar Que apareça Apareça Que o teu nome Desça Vem Incendiar Vem Incendiar Apareça Vem Que o teu nome Vem Esse lugar Vem ser Que vai ser na presença Em Deus Glória Que apareça Apareça Que o teu nome Vem Vem Incendiar Vem Incendiar Diga glória a Deus Amém